Olá pessoal, até no paciente, as pessoas perguntam como eu posso ficar feliz se meu filho não esta bem, se minha filha não esta bem. Então, como se fosse um filho, é alguém que atrapalha se só fizer, mas na verdade não é. E é por isso que tem muita mãe que controla, que sufoca o filho, que vai afetando tudo do jeito que você quer, isso também esta errado. Você já imaginou a corrida da Fórmula 1? Calvão Puyano fala assim... O filho de Terezinha venceu, o filho de Terezinha passou um minuto, sei lá o que... A pessoa não vai gostar. A pessoa fala, mas quem? Tem que falar o nome. Você fala, eu não sei, o outro passou o filhão. Aí tudo bem. Não é? Então, marca o gol. Ao invés de você falar, Gabriel Jesus ou Neymar marcou o gol. Então, você fala assim, filha de Terezinha, marcou o gol, filha de Terezinha passou, ganhou, sei lá o que... Isso é muito chato. Quer dizer, a pessoa quer saber quem marcou o gol. Marquinho ou Zezinho. Não é? Isso é mais importante. Porque jogador de futebol, antes você fala assim, não. Jogador de Corinthians ou Palmeiras, você não pode falar filho de Terezinha. O que é filho de Terezinha? Não é? A gente não sabe. Que filho? Segundo filho, terceiro filho, primeiro filho, qual é? Não. É a pessoa. Então, quer dizer, se a pessoa assumir a responsabilidade da própria vida... A glória vai no seu filho ou na sua filha. Ninguém vai convidar. Cadê o Maestro Schumacher? Vai pegar o prêmio, o Maestro vai dar um seno, vai ficar... Cadê a dona Terezinha? Vem, vem a dona Terezinha. Ah, isso... Não. Isso até pode ser. Mas, não é assim que funciona. Não é? Agora, o pensamento contrário também é a mesma coisa. Não é? Você vai no Jornal Nacional, fala tudo sério. Jornal Nacional, justiça condenou o filho de Isabel. De Dona Isabel. O filho de Dona Isabel matou o filho de Dona Maria. E o filho de Dona Isabel envenenou o filho de Dona Maria. E aconteceu isso, isso e isso. E o pessoal que pegou o filho de Dona Renata, o filho de Renata... Levou a veadura e prendeu dois filhos de Seraquim. Isso é muito complicado, gente. Não é? Tanto é bandido assassino, tem nome. A mãe não vai entrar sem rolo. Nem a mãe da prisão vai entrar sem rolo. Você também não pode falar assim... Juiz federal, o filho de Isabel condenou o ex-presidente. Não. Não foi filho de Dona Isabel. Foi juiz fulano. Não é? Então, é isso que você tem que entender. Dando glória, não vai no nome da mãe, nem no nome do pai. Se alguém falar, o meu filho entrou no oncologista... A pessoa fala, Davi, acabou de fazer uma entrevista no CPN... Ele está no comitê de ética do CRM... Ele não vai falar. O filho de Peter Liu acabou de entrar na entrevista no rádio CPN... O filho de Peter Liu, sei lá o que... Não vai. A glória é dele. Então, tanto o crédito é do filho... Quanto o erro também é do filho. Não vai falar... Aquela reportagem policial. Não vai falar nem o nome da mãe, o nome do pai... Claro, tem a característica... Mas a gente fica de orgulho. A gente se sente preocupado quando o filho não está certo. Se o filho não está certo... Mas... Não dessa maneira de controlar. Onde você está? O que você fez? Ah, você tem que escolher isso? Você tem que escolher isso? Isso é sufocante. Mas também não. Eu não posso ficar feliz ainda. Minha filha fica desse jeito. Como eu vou ficar feliz? Minha filha... Desse jeito. Como eu fico feliz? Minha filha não está atrapalhando. Gente... Faça o possível para ajudar. Mas isso não impede que você fique feliz. Não vou viajar porque meu filho não está atrapalhando... A forma é dele. Ele não quer. Ele está bem. Você vai lavar roupa, vai cozinhar... Não, vai viajar. Você precisa viajar, viaja. É porque não vou deixar meu filho... Como eu vou ficar feliz? Olha, isso que você acha... Não vai dar certo. Não é? É que você tem seu filho... Sua vida... Seu filho tem a vida dele. É igual entrar na academia. Não é? Aí chegou o professor e falou... Ah... Dona Maria, o que você vai treinar? Eu quero treinar o meu filho. A ficha do meu filho. Aí ele olhou e disse... Nossa... Subiu 80kg. Isso não dá. Vai quebrar o seu braço. 5, 10kg você faz. Ah, mas perna... 40 graus... 200kg. A senhora vai quebrar a perna também. Por quê? Porque é do seu filho. Você não pode treinar a ficha do seu filho. Cada um tem ficha diferente. Não é? O seu filho também não pode chegar lá... Não. Eu quero treinar a ficha da minha mãe. Não é? O bíceps, 1kg. Ah, você não pode. Tem que pegar 10kg, 20kg. Ah, supino, 5kg. Não posso, gente. Tem que pegar 30kg de cada lado. 40kg, sei lá. Não é? Cada um tem a sua ficha. Cada um tem a sua realidade. Sua ficha de evolução. Somos diferentes. Tá? Você pode ajudar, pode amar, mas jamais fazer aquilo que ele tem que fazer. Não é? Ou impedir aquilo que ele faz. Ok? Então, separa esse amor com obrigação. Ok? Você pode ficar feliz, mas o seu filho ainda está mal. Obrigado.